A minha rede Ainda tem seu gosto Amanhã já é janeiro Pra quem partiu em agosto Lua nova cheia de alegria Brilhava nos seus olhos naquele dia Eu não sabia, sabia Que era o olhar de quem partia Você foi levando as águas Faz é tempo que choveu Não sei quem mais chora as mágoas Se a terra ou se sou eu A minha rede Ainda tem seu cheiro Minha moringa ainda tem seu gosto Amanhã já é janeiro Para quem partiu em agosto Lua nova cheia de alegria Brilhava nos seus olhos naquele dia Eu não sabia, sabia Que era o olhar de quem partia Você foi levando as águas Faz é tempo que choveu Não sei quem mais chora as mágoas Se a terra ou se sou eu A minha rede Ainda tem seu cheiro Ainda tem seu cheiro